Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Atenção alunos do Ensino Superior. Quem quiser já pode fazer a inscrição para o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. A repórter Alessandra Lago tem as informações direto do Rio de Janeiro. Estão abertas as inscrições para o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Este ano, o exame é voltado para os cursos de bacharelado em Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e Áreas Afins, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e os cursos superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança. Devem ser escritos os estudantes que estão no início e os que estão concluindo estes cursos. Os ingressantes não são obrigados a fazer a prova, mas precisam estar inscritos. Já os estudantes que estão concluindo precisam participar para se formarem. A inscrição no exame é feita pelos coordenadores dos cursos. O ENAD é um exame para avaliar a qualidade do Ensino Superior do Brasil. A prova será aplicada no dia 24 de novembro e tem duração de 4 horas e é composta por 10 questões de formação geral e 30 questões de componente específico de cada área de avaliação. É possível ter mais informações no site inep.gov.br.enad. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. Você sabia que o Brasil contribui para pesquisas científicas no maior e mais importante laboratório de física do mundo? Pois é, esse laboratório é o CERN, a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, que fica em Genebra, na Suíça. A nossa repórter Gabriela Noronha foi lá conferir. Desvendar os segredos do universo. Essa é a tarefa da Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, que fica em Genebra, na Suíça. Um dos principais institutos científicos do planeta é aqui, onde se administra o Grande Colisor de Hadrons, o maior acelerador de partículas existente em todo o mundo. Com ele, são feitos experimentos que ajudam a responder questões sobre a criação do universo, a natureza da matéria e fenômenos exóticos observados no espaço. A organização reúne cientistas de todo o mundo e tem 23 países membros. O Brasil já tem um acordo de colaboração e estuda agora a entrada como país-membro associado. O que é produzido aqui, em termos de conhecimento, em termos de ciência, ele pode ser aplicado imediatamente no mercado, seja na área de saúde, por exemplo, que tem grandes aplicações, ou em outras áreas também. Cientistas brasileiros também participam dos trabalhos aqui no centro. Hoje, 122 pesquisadores do Brasil usam as instalações e recursos do CERN. Além disso, há iniciativas como a Escola Anual, na qual professores de ensino médio visitam o complexo e participam de cursos sobre física das partículas. E essas aulas são em português. Os alunos brasileiros lá da Unicamp conseguem vir aqui trabalhar com a pessoa que mais entende de um determinado assunto, diretamente. E também consegue contribuir. Então, poder participar do CERN, do experimento do CERN, é poder aprender com os melhores do mundo e também contribuir junto com os melhores do mundo. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.